De facto, trouxeste-nos um exemplo, que é de facto um exemplo de como reinventar a relação entre um teatro e ainda mais um teatro municipal com a sua cidade e a sua comunidade. Sem perder mais tempo, abrimos um período de debate. O público gostaria de colocar alguma questão aos nossos oradores. Pedia que se apresentassem antes de colocar a questão e dissessem quem é que pretendem colocar a questão. Eu não vou tanto levantar uma questão, mas vou desenvolver um bocado aquele momento que referiu relativamente aos anos 50 e a importância que, de facto, nesse momento, representou a visão e a grande cultura. ...e a integração de arquitetos e depois a capacidade de os arquitetos chamarem, não os escultores para fazer obra pontual, mas o escultor ou o artista como um interveniente, digamos, no projeto. Mas além do escultor, do artista, do arquiteto, também uma visão de que as ciências, e na altura, por exemplo, a importância da biodiversidade e da implementação, digamos assim, dessas preocupações e desse estudo no planeamento e na obra. Portanto, são, eu diria, experiências que nós temos do passado e que, muitas vezes, aparentemente, parece que esquecemos e não estamos atentos na construção, digamos, do espaço, mais do que da cidade, porque ali não é a construção da cidade ou a resolução de problemas da cidade, era a intervenção de grandes infraestruturas que poderiam, como tal, para o território, mas que, por uma qualidade das que os interveniam... Eu ia pedir ao João para comentar. Eu acho que esta consciência recente, ou eu não vou dizer recente agora, esta consciência do Conselho de Administração da EDP, relativamente a esses problemas, foi motivada pelas reações públicas a uma intervenção que estava a ser mal conduzida. Se bem que, desde o princípio, houvesse essa relação, que era preciso cuidar da biodiversidade e da questão do impacto social, ela era sempre muito tratada, e por acaso faz relação com isto, era sempre muito tratada diretamente com os autarcas, ou era uma coisa muito burocrática. E quando se começou a levantar os cores de vozes, também só a democracia permite, porque houve barragens, como nós sabemos, antes de Foscoa, aquelas barragens dos anos 50 no Tejo, inundaram tudo o que era para inundar, e como foi tratado Vilarinho das Furnas, e como foi tratada a Aldeia da Luz, é muito diferente. Não sei o que é que aconteceu às pessoas de Vilarinho das Furnas, psicológico, socialmente sei, porque destruíram as comunidades, mas também não devem ter ficado muito bem. Mas isso foi levantado por fora. Acho é que foi bem entendido, na medida em que foi muito bem entendido, como qualquer coisa que então agora é preciso tomar conta disso de uma maneira diferente. Mas também é preciso ver que às vezes os poderes políticos, autárquicos, locais, exigem coisas completamente delirantes. cada uma das aldeias, não vou dizer os nomes, não interessa, de um autarca, criam um museu em cada aldeia. Num era das alfaias agrícolas, no outro era das religiosas, e no outro já não sei do que era. Coisas completamente insustentáveis. Há coisas em que nós estamos a participar. Esta tem que se dizer, que é do Miguel Torga, da Casa Museu Miguel Torga, que tem um projeto, o Eduardo Souto Moura, porque o autarca queria que fosse o Eduardo Souto Moura, ele fez um projeto, e agora estão puros e simplesmente não sabem o que é que vão fazer aquilo. Porque aquilo está sobredimensionado e foi feito, e agora, sem diálogo com o arquiteto, e eu sou muito crítico dos arquitetos e da maneira como eles gerem essas coisas, mas ou não querem dialogar ou não se dialoga com eles. É como se... como não intervém. Geralmente os museus são todos mal feitos por causa disso. Ninguém lhe perguntou o que era... Ninguém lhe disse primeiro o que é que queriam do museu. Mas... Não, mas também... Não sei, eu conheço alguns museus dele que houve diálogo e ele não quis dialogar. Ou do Sisa, não é? E, portanto, por isso, voltando a um passado que é o de Elvas, que eu trabalhei com arquiteto, mesmo que ouvia as pessoas. Eu e a rede, o IPM, não é? Naquela altura. E tudo aquilo está feito em função do programa do museu. Depois, aí foi a autarquia que falhou. Mas... Depois, Picotti e Miranda. Exato. Mas é um caso... Ah, pronto. Então é que eu não... Isso eu não sabia que era... Exato. Mas é uma coisa... É essa exposição mítica. Pois. 57... Ok. 50, 63. Eu sei, eu sei, agora já sei, mas sabia que havia. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu sei. Pois, 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 pois. Pois, 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 pois. Pois, 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 Initiative, momento social em que as pessoas veem as crianças e os pais e veem coisas nas paredes e portanto, na verdade, ele de alguma forma, aquilo era só de papel e fazia parte do projeto ser queimado, compreendem? E portanto, de repente as pessoas de facto perceberam a utilidade do museu e há um outro projeto também que está em um dos livros que está a circular, do Jogan Gers na Irlanda, em que há um conjunto de, como é que se diz, um estate um bairro social que vai ser destruído como sabem, na Inglaterra, portanto, no pós-guerra havia muita necessidade de habitação e houve uma série de coisas do concretismo e do brutalismo da altura que foram construídas e que agora estão quase todas a ser desmontadas porque criam zonas difíceis em termos sociais e há um destes bairros sociais que vai ser destruído na Irlanda e o Jogan Gers é chamado a trabalhar com as populações a partir do início, por causa de todos os processos traumáticos que estavas a falar, todos os processos sociais, etc. Então ele gera uma série de projetos que estão aí representados, num dos livrinhos que estão a circular, em que ele de facto compromete as pessoas neste processo de relocalização que é, eu acho que estes dois exemplos ajudam a perceber, por um lado, a questão da Aldeia da Luz e da forma como estes processos têm que ser trabalhados a partir da raiz e, por outro lado, a questão do alegado, porque aqui pensa-se sempre que é fazer o que as pessoas querem, chamam-se a população para atender aos seus desejos e isto é uma falácia e é muito complicado e muito perigoso sugerir, exatamente. Era só. Obrigado, Gabriela. Um último comentário. Eu só queria fazer um comentário em relação a estas questões, mais do ponto de vista teórico, porque acho que há duas questões de base que têm que ser consideradas. Para haver um museu tem que haver património e o património é qualquer coisa que tem que ser reconhecido pelas pessoas e a grande confissão é que muitas vezes criam-se museus sem património e não se dá o valor de património àquilo que as pessoas reconhecem como tal e essa é a questão de base, não é? E, de facto, só quando as pessoas reconhecem os lugares como lugares de referência e os objetos como lugares de património entenda-se que qualquer coisa que se deixa às gerações vendedoras é que eles se integram na sociedade. Por outro lado, quer se goste, quer não se goste do modelo, os poderes autárquicos serão a voz do património, se funcionarem, desculpem, das populações, se funcionarem como devem funcionar. Não quer dizer que não haja exceções da própria sociedade civil, mas, quer se queira, quer não, este modelo é aquilo que melhor reflete a vontade das pessoas. E, por exemplo, o caso de Vila Nova da Barquinha é um bom exemplo, não é? Apesar, é preciso que as pessoas percebam a limitação da população. Estamos a falar de uma população de nove... Sim, eu já dizia nove mil barato, não é? Portanto, quer dizer que uma boa autarquia que esteja realmente inserida neste universo de pessoas consegue realmente passar um conjunto de ideias e de novidades inseridas em todo um projeto, um projeto educacional de relevância, que refiro à escola integrada da Vila Nova da Barquinha, que é o exemplo notável desde a arquitetura aos conteúdos e que muito suporta e muito é suportada por todo este projeto. Portanto, é um projeto construtivo onde o poder autarquico tem um papel central e, como eu digo, ainda não conheço de uma forma estatística nenhum modelo mais eficaz para as caras populações que os seus eleitos, não é? De qualquer forma, eu volto à questão do património e ligo também com o processo da luz que conheço de alguma maneira, é que, de facto, o que foi retirado foi os lugares de referência, a começar pelo cemitério como é sabido, não é? E essa questão é que tem que ser resolvida. E aí, confesso-vos que há muitas ações que podem ser desenvolvidas, mas há uma que é determinante e é essa que é determinante dos patrimónios, que se chama tempo. E o tempo, de facto, não se compra em pacote nem se distribui em injeções, não é? Temos que ter paciência e temos que, de facto, criar novas práticas e vivências muito fortes que façam as pessoas começarem a eleger outros espaços alternativos como patrimónios. não diria em oposição, mas como ação bastante diferente nos anos, também sempre nos anos 50 e sempre na intervenção da hidroelétrica do Douro realiza uma aldeia que é uma aldeia que tem o mesmo processo da aldeia da Luz, na faia e o sucesso do projeto foi, de facto, a aldeia antiga ia ser inundada e, portanto, o sucesso foi desmontar a igreja e desmontar o, digamos, o chafariz, a fonte, pedra por pedra e remontá-la praticamente num novo lugar. Portanto, tudo o resto é novo e, portanto, esses dois objetos, essas duas peças que foram remontadas, foram o sucesso da intervenção e a reintegração das populações. Portanto, a questão da memória, de facto, associada a elementos físicos é fundamental, de facto. Muito obrigado. Mais questões? Ali em cima, por favor. Bom dia, Paulo Ciara, Presidente da Junta da Agda, mais direcionado ao Dr. Paulo Trincão, do Jardim Botânico. Em Agda há um parque ou um jardim que foi agora afetado e que vai ser intervencionado, que era uma casa, portanto, apalaçada e que tem um jardim muito característico. Discuto-se hoje em Agda se deve ser fechado, se deve ser aberto. Em termos de segurança, em termos da preservação das espécies, do que se vem a fazer, do que é que é mais interessante, do que é que é mais adequado, como estou, às vezes, no meio das discussões e hoje se gostava de ser esclarecido. Por exemplo, eu percebo-me que o botânico tem horário de se visitar. Isso tem a ver com a segurança e a preservação das espécies lá existentes, do património. Dentro deste conceito de segurança, o que é que é mais adequado? Gostava de uma ideia. Obrigado. Eu posso responder isso porque, de facto, conheço e tenho seguido o projeto de reconstrução do vosso jardim, que, aliás, é particularmente significativo, quer na forma, quer no conteúdo e que, de alguma maneira, pode refletir algumas das preocupações que eu digo. Tem, de facto, por exemplo, uma microestufa lindíssima, com um potencial incrível. Tem, como diz, uma casa estrutural no centro que permite, essa sim, ter este cruzamento entre as atividades culturais, entre as atividades científicas e as atividades educativas. Eu só estou a separar, se bem que elas podem ser feitas quase todas em simultâneo. E vai permitir, seguramente, pôr na prática algumas ideias base que eu tenho, que eu expressei, no caso do Jardim Botânico do Imer. Porquê? Porque estes espaços, que são plurais, se conseguirem, ao mesmo tempo, ter as situações normais de lazer, que são dos jardins, é um espaço onde a pessoa vai, como se diz nas ciências da educação, de uma forma completamente informal. Mas, dentro dessa informalidade, começa, através da observação e através das propostas que são apresentadas no próprio jardim, a encontrar outros elementos de natureza cultural. Com a ligação à incubadora cultural que está muito próxima, esse jardim pode ser quase como uma caixa de ressonância de toda a atividade que é feita nas outras estruturas e, ao mesmo lado, pode contaminar a cidade. E, de facto, há imensos exemplos que se podem refletir. Dois ou três. Por exemplo, tornar essas estruturas físicas como um sítio aonde se faça essa relação entre a natureza e a cidade. Por outro lado, tornar esse espaço um espaço aonde a pessoa possa, um pouco como se falava no Teatro da Guarda, possa ter uma nova centralidade do seu cotidiano, mas, por exemplo, para uma coisa tão simples como um sítio agradável para ler o jornal. Porquê que as pessoas não há onde ter de ter um sítio agradável para ler o jornal em contacto com a natureza, em contacto com a sua realidade local. Portanto, e nisso é que é curioso e eu falo até por a minha pouca experiência neste aspecto, o que é curioso é tornar os jardins e os espaços públicos não como um espaço, entre aspas, de segunda qualidade na atividade cultural, mas torná-los como um espaço proactivos e construtivos nessa ação. e esse, para mim, é o grande desafio do que podem ser os espaços públicos ditos naturais. Obrigado, Paulo. Alguma questão? Bem, eu vou daqui com uma ideia entre o catastrófico e a oportunidade de se criar realmente qualquer coisa. Quer dizer, fico aqui com um pouco sem perceber. Por algum lado, há aqui muitos exemplos de sucesso mas que depois eu também tenho questiono um pouco e, por outro lado, há aqui uma perspetiva de enormes dificuldades de relacionamento com o público, com o consumidor e que têm que ser de alguma forma resolvidas e toda a desorientação das pessoas que trabalham nesta área que, com múltiplos esforços que vêm fazendo há muito tempo, ainda não conseguiram encontrar este território de encontro. Portanto, vou dar aqui dois exemplos que me parecem ilustrar bem estas duas posições que parecem estar aqui sem manifestas. Mas são apenas exemplos e não quero focar-me particularmente sobre os sujeitos. o exemplo de Guimarães do projeto de empowerment que é assim que é apresentado da população através do trabalho com as senhoras que estão a desenhar as máquinas de costura. Custa-me um pouco ver aqui uma efetiva relação de empowerment. Acho um pouco desconcertante este resultado até pelo contrário um pouco questionável. Por outro lado vejo o exemplo dos baloiços do sistema de rega que é evidentemente tem um aspecto lúdico e afetivo muito óbvio e que suscita uma reação completamente adesiva. Adesiva? pronto e portanto fico e depois tem aqui o Américo Rodrigues apresentando o seu trabalho extremamente ativo mas que ao mesmo tempo faz parte de uma rede que não funciona faz parte de uma rede que não funciona e até apresentado como um OVNI. Portanto nós todos estamos aqui nós todos porque eu também gosto de cultura e também trabalho um pouco nessa área estamos todos aqui com este dilema de como efetivamente conseguir este encontro com a população. Por outro lado há também fala-se em superioridade dos agentes culturais que todo o público conhece. superioridade de todos os agentes culturais mas por outro lado também atos de vandalismo da parte do público que também são de alguma forma perfeitamente hostis e também denotam uma posição de força e de poder. Portanto aqui com isto tudo peço-se desculpa isto é complexo mas a questão que vocês apresentam é mesmo muito complexa no meio disto tudo como fazer este diálogo e agora só para rematar eu sou professora e trabalho nas áreas na área das artes performativas e como vocês sabem a questão da intervenção do público apropriação do público no próprio processo de criação é a atualidade. Eu vejo-me no meu trabalho extremamente é muito difícil fazer com que os alunos tomem esta capacidade de iniciativa e a primeira coisa que sinto é que não tenho qualquer confiança na sua capacidade de o fazer. Portanto estamos aqui a falar de questões de poder que são postas à população vocês têm o poder de atuar sobre isto mas no fundo a população não se sente capaz de o fazer e a reação é hostil. Portanto eu peço desculpa isto é já sei que isto é complicado mas sabem-se. Obrigado. Ok peço à Gabriela depois vou pedir Obrigada pela questão eu acho que questionou e respondeu e respondeu precisamente no último momento quando diz que tem esse problema precisamente é evidente que aquilo que eu expliquei do projeto React foi uma coisa muito sumariada e muito sucinta de todo um processo muito complexo o projeto durou dois anos e o envolvimento com estas pessoas durou dois anos e eu resumi-o em 15 segundos e portanto como é óbvio não pode compreender na sua totalidade não preocupa a sua mas pela minha incapacidade de comunicar tudo quanto implicou um projeto como o React que foi muito complexo essa é a primeira questão mas volto àquilo que disse quer dizer quando diz que tenta fazer esse trabalho com os seus alunos e eu fiz vários trabalhos vários projetos enquanto artista de cariz participativo não é a única coisa que eu faço mas testei algumas desse tipo de projetos e testei-o em diferentes contextos geográficos e pude avaliar o quanto em Portugal é deficitário o posicionamento individual as pessoas não estão habituadas porque nós temos uma herança de meio século de fascismo isto é incontornável na nossa cultura independentemente da cor política das pessoas que aqui estão nesta sala isto tem um peso nas mentalidades absolutamente gigantesco as pessoas não estão habituadas porque não foram ensinadas a falar de si a considerarem-se importantes acharem que têm um contributo e é por isso que é tão difícil nós conseguirmos perguntas e eu estou muito contente que elas começam a aparecer mas é sempre o mesmo processo nós falamos perguntamos entre nós e depois noutros locais como sabem as pessoas degladeiam-se pelo microfone e portanto mas isto é é preciso tempo e portanto todo o processo educativo necessita de tempo e a pequenina gotinha que a Carla Cruz conseguiu fazer com aquelas pessoas para mim é significativa portanto é simbólico de um processo muito mais amplo e muito mais aberto que está neste momento debaixo deste teto a ter um momento importantíssimo de cruzamento e de diálogo e isto tem que ser tudo feito por pequeninos pontos nós não podemos encontrar a solução neste momento nem seria enfim se calhar benéfico mas o problema que tenho com os seus alunos é o problema que eu tenho com os meus alunos é o problema que temos nesta sala é o problema que temos lá fora e é continuando e é não desistindo quer dizer não há uma solução milagrosa imediata mas estes processos eu costumo dizer que o processo mental de conhecimento é uma espécie é subliminar neste momento nós estamos quase todos a pensar em coisas semelhantes mas esta partilha é muito mais vasta e nós temos que alargar essa noção e essa ideia de que há muita gente no mundo preocupada com estas coisas às vezes encontramos voltamos a separar encontramos mais à frente e o trabalho que eu tenho com os meus filhos tem uma dimensão o que eu tenho com os meus alunos tem outra o que eu consegui em Guimarães tem outra agora eu não tenho a menor pretensão de mudar o mundo num projeto não sei se ajudou em alguma coisa mas é importante ser professor por isso não é? e ser artista por isso e ser autarca por isso esse lado é preciso ser generoso também tem que haver uma grande generosidade para conseguirmos fazer alguma diferença digo eu não sei obrigado obrigado Gabriela eu já agora pedi aqui ao Paulo Trincão até porque ele falou na receptividade de professores encarados de educação para em conjunto com o jardim botânico desenvolverem conteúdos educativos acho que para uma professora pode ser interessante partilhá-se um pouco dessa experiência sim mas antes de mais nada eu sou muito sensível a esta questão do passado e do fascismo e acho que de facto a mudança ainda não afetou a escola de uma forma muito clara basta olhar para a geografia desta sala e as pessoas estão todas muito mais na parte final do que na parte da frente e eu tenho-vos a dizer e isto um pouco agora para os artistas que eu sou daqueles que fujo dos artistas eu quando vou aos espetáculos fico sempre duas ou três filas antes que me obriguei a participar prefiro o cinema que é muito mais calmo e estou muito mais defendido isto quer dizer que é preciso ter um pouco cuidado com a questão de que as coisas só são boas porque as pessoas participam eu quero eu sei que ninguém disse isso atenção não é isso mas eu quero que me deixem estar descansado e que não me façam participar nomeadamente os alunos e sobretudo os alunos universitários que eu acho que é o público mais difícil de conseguir desde que as coisas não entrem para o teste não vêm portanto a coisa é bem clara e de quem é a culpa é a nossa professora fundamentalmente e fundamentalmente não é todos os graus de ensino primeiro porque de facto ainda temos uma estrutura fascizante na nossa maneira de estar valorizamos pouco a participação gostamos pouco que nos façam perguntas chatas às quais nós não sabemos responder muitas vezes muitas vezes não gostamos de assumir isso e isso reflete-se de uma forma muito clara por outro lado não há estruturas e respondendo à pergunta do André nós estruturas museus centros de ciências jardins botânicos resolvemos esta questão de assim de maneira nós preparamos as nossas coisinhas todas muito bem organizadas fazemos um pacotinho as escolas vêm pagam os professores vão dar uma volta e a gente dá uma conta dos meninos ou dos menos meninos é assim nós descarregamos um conjunto de conhecimento de uma perspectiva perfeitamente horizontal aonde os professores participam raspas aonde os encarregados de educação nada participam e é assim um misto entre uma ação educativa para os alunos e um dia de lazer para os professores de uma maneira geral o que não quer dizer que não haja montíssimos professores que façam o seu trabalho não é isso há sempre exceções não quer sequer entrar nisso agora eu não acho que esta culpa seja dos professores a culpa é do modelo nós nas instituições é que devemos criar um outro modelo e o modelo é muito claro nós preparamos as ferramentas preparamos os programas e depois cada um os organiza como entende e nós ajudaremos se for preciso e é essa outra ação que tem que ser mudada que depois também se reflete obviamente no processo artístico enquanto as pessoas não entenderem que as suas ações desta natureza são sobretudo quando estão em grupos atenção não é o nível de uma família mesmo assim eventualmente o problema principal será dos pais mas quando vão em conceito escolar numa perspectiva formal ou não formal essa responsabilidade é de quem vem não é das instituições que as recebem as instituições têm que preparar as coisas para que haja uma efetiva preparação da visita em função dos objetivos que as pessoas que organizam a visita determinem que podem ser pura e simplesmente olhar para a natureza que é tão legítimo como desenhar uma máquina ou fazer o que quer que seja isso é um problema do processo educativo e esta inversão do paradigma que é dos detentores do saber à boa maneira de Coimbra fazem o papel do lente é aquele que lê há um que lê e outros que apontam ainda continuamos com essa questão e é isso é que tem que ser mudado e eu acho que isso é reflexo do fascismo mas já passou demasiado tempo para a gente não mudar nomeadamente nos sistemas de educação este tipo de estruturas a começar pelas universidades muito obrigado Paulo nós estamos a ficar sem tempo vou abrir a possibilidade a uma última pergunta julgo que havia um senhor lá em cima que queria fazer não aproveitar então se o tempo é curto a minha questão também se calhar não é não é de resposta fácil mas aproveito uma 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 questão que a Gabriela Vasco Pinheiro mencionou mas não explorou que é a questão da sustentabilidade que a mim me interessa muito neste tipo de programas projetos que de intervenção cívica cultural etc muitas vezes suportados em espaços de regeneração etc que características é que devem exibir esses projetos programas para que funcionem para que sejam sustentáveis e duradouros o Américo Rodrigues acho que deu algumas pistas muitas e boas mas eu gostaria de pela sua experiência nos desse também algum contributo a esse respeito obrigado não sei se está ligado sim claro sustentabilidade é uma palavra muito muito corrente acima de tudo é que tipo de reverberação e que tipo de caução em relação ao futuro é que as coisas têm nos processos que se instigam e a maior parte dos processos que eu mostrei e com os quais me ocupo são de cariz temporário portanto são muito mais difíceis de agarrar mas também são mais interessantes por isso acho eu há um problema em Portugal muito complicado de resolver que é eu vou usar uma palavra dura mas é alguma promiscuidade entre as políticas e as práticas ou seja nós sabemos disso em quase todas as cidades os teatros são um dos casos mais paradigmáticos muda o poder político local muda o diretor de teatro portanto tudo quando está em curso de repente fica em suspenso isto tem a ver com a sustentabilidade dos processos culturais porque uma programação faz-se há oito anos há dez anos faz o tempo todas estas coisas que aqui se falaram e portanto deveria haver alguma separação uma separação um pouquinho maior entre aquilo que é a política no sentido da política da representatividade dos partidos políticos das eleições tudo isso e as instituições culturais e educativas não é que fazem esse trabalho de uma outra forma portanto há às vezes alguma mistura não digo que seja assim enfim genericamente mas essa mistura às vezes é perigosa é difícil de manter os processos por outro lado a questão de acreditar que pequenas a soma de pequenas coisas faz coisas grandes e muitas vezes há algumas intervenções e alguns projetos em que eu tenho estado envolvida provavelmente a capital da cultura foi a coisa maior que eu fiz até hoje e nunca mais voltarei a fazer uma coisa com aquela dimensão e foi difícil por isso mas uma das minhas intenções desde o primeiro momento era fazer algumas coisas emblemáticas porque fazia parte enfim da natureza da coisa mas ao mesmo tempo ter pequeninas coisas cirúrgicas por exemplo o caso de Pevidem da Carla Cruz foi fora do centro na inauguração tivemos que ir lá de caminhonete o motorista perdeu-se e portanto e toda esta toda esta é insignificante mas pela sua insignificância tem muito significado eu não sei se isto faz sentido a questão da sustentabilidade depois liga-se à capacidade que a estrutura de poder local tem para perceber o impacto que isto tem para as pessoas é um bocado aquela coisa que eu costumo dizer a arte faz qualquer coisa não se sabe muito bem o que é que é mas faz qualquer coisa tenho tido alguns exemplos destes por exemplo de uma aluna do mestrado que trabalhou com o IPO no Porto e que no início aquilo era um bocado incómodo e tal e no fim deram-lhe um gabinete e queriam que ela ficasse a trabalhar em part-time portanto é um processo lento quer dizer é ir fazendo com que as estruturas e as instituições percebam que algum contributo da parte dos artistas eu falo dos artistas porque estou nesse clube podem ir fazendo em relação a dar continuidade a estes processos educativos culturais, sociais por aí fora mas não eu sou da opinião que não se devem esperar grandes mudanças muito rápidas mas perdemos já muito tempo isso eu concordo não sei se ajudou a responder eu não tenho respostas como é de dizer 30 segundos é muito pouco bom mas eu também é um assunto que me interessa muito porque não descarregando tudo sobre o poder político mas é muitas vezes o poder que ou o poder decisório seja ele qual for a mim a mim preocupa muito a continuidade dos projetos porque eu sei que eles são dependentes de poderes e de vontades que às vezes são individuais e que têm a ver com isso é completamente transversal em termos políticos eu só para dar o exemplo de Vila Nova da Barquinha a Câmara é do Partido Socialista toda os rurais da oposição e a oposição atacou o projeto completamente a autarquia de paredes é do PSD todo o o aparelho local do PS atacou o projeto portanto é indiferente mas isto dentro dos próprios poderes existe isso há uma artista que tem um centro no norte a Graça Moraes e que diz agora vai vir eleições o presidente não vai ser eleito outra vez eu até nem sou do partido do presidente mas ele fez isto eu tenho a certeza não tenho a certeza eu tenho muito medo do que é que vai acontecer a seguir porque ele é capaz de perder e não tem nada a ver eu estava na Tate Modern no outro dia a jantar com uma senhora de lá e dizia isto em Portugal é uma complicação até dizia do meu caso pessoal não sei quando o presidente se for embora só um bocadinho da EDP se for embora e aquele exemplo que eu conselho do conselho era assim o tipo que for para lá um engenheiro um doutor qualquer não quer saber daquilo para nada e ela disse-me e ela disse ah mas isto em Portugal estava-me eu a queixar à portuguesa não é? e ela disse não mas aqui na Tate aconteceu a mesma coisa logo que o tipo da Unilever deixou de dar apoio ao porque mudou o presidente do conselho de administração e ele que pagava aquelas instalações na Turbin Hall mudou este só gosta de futebol e de não sei de quê e deixámos de ter mecenas acabaram de facto agora estava a negociar isso não é uma fatalidade ou seja isso só acontece porque não está definido pela cidade na sua na sua globalidade pelos participantes da cidade que não são apenas as pessoas que dirigem a Câmara ou seja se não pode mudar o presidente e por exemplo acabar um teatro isso não faz sentido é porque não está nos documentos orientadores da cidade não está nas prioridades há muitas maneiras de acabar não é assumido não é porque é frágil o projeto é porque o projeto não está enraizado quer dizer é porque também não houve uma tentativa de o enraizar de o tornar da cidade muitas vezes é um problema também de é um problema também de quem dirige esses equipamentos que não que não faz nada para que aquele projeto seja partilhado para toda a gente e portanto se vem outro presidente da Câmara a coisa continua na mesma porque é considerada uma prioridade da cidade a casa das histórias foi tudo dentro da mesma lógica eu nem estou a falar dos partidos ou seja é muito na cidade onde vivo é muito difícil que por exemplo venha um presidente da Câmara novo e acaba com o Centro de Estudos Ibéricos porquê? porque aquilo é um projeto de anos e anos que criou uma relação enorme com a cidade e com a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca e Espanha Junta de Castilha Leão quer dizer aquilo é da cidade muito difícil que um presidente da Câmara acabe com o teatro a mesma coisa apesar de ser mais frágil só para responder porque fez uma pergunta interessante sabe que está na moda esta coisa dos teatros terem espetáculos comunitários aliás vendem-se muito facilmente espetáculo comunitário em Guimarães houve vários deles não sei se bons ou maus mas é agora uma especialização mas verdadeiramente vem tudo formatado e depois disse assim e agora mete-se aqui um par do range folclórico de não sei o que está tudo tratadinho tudo tratado e entram ali as pessoas a fingir que é um espetáculo comunitário porque tem duas pessoas da terra obviamente eu não acredito nisso sou honesto isso não é honestidade e é preciso que os teatros criem essa relação franca aberta e sistemática com a comunidade e depois tudo os espetáculos parecem uma coisa que emana da própria vontade da comunidade e não uma coisa que é imposta por quem tem o poder de programar não concordo não concordo ali com a visão do palco que foi que ele disse de questão de tem os conteúdos e depois vêm os professores ou os visitantes e o trabalho é deles deve ser deles da comunidade educativa quer dizer não concordo totalmente porque há sempre possibilidade no caso do teatro fazer algo que é de colaboração ou seja dialogar com os professores quando eles lá vão com os seus alunos houve trabalho prévio de entendimento nomeadamente ao nível dos conteúdos nós apoiamos grupos que só trabalham nas escolas que nem nunca vão ao teatro quer dizer apoiamos grupos de teatro grupos de expressão dramática tudo isso e podemos inclusive fazer coisas atividades de propósito para corresponder aos anseios aos desejos da comunidade educativa portanto isto tem que ser feito em regime de colaboração total e desafio mútuo e não uma coisa de a escola vai ao teatro ver ou participar pode ser um ateliê ou ver um espetáculo não há sempre possibilidade disto ser plástico e muitas vezes os estímulos no nosso caso vêm da comunidade escolar e nós fazemos programas específicos para corresponder àquilo obrigado 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 a todos só uma nota final de facto também foi um pouco isso que o Paulo falou em especial na sua apresentação desse envolvimento dos encarregados de educação e dos professores agora na intervenção de uma forma talvez um pouco cínica indicou que era apresentada dessa forma mas na prática não é assim que o faço e para acabar com uma nota positiva porque de facto acho que tivemos aqui esta manhã excelentes exemplos de como intervir no espaço público de como intervir no património envolvendo por um lado os agentes culturais e envolvendo acima de tudo também a comunidade desde o início desse processo da criação artística de facto para que estes projetos depois se fiquem enraizados nas nossas comunidades e para que não possamos depois ficar de algum modo desprotegidos perante mudanças de orientação política de orientação estratégica em determinados institutos é fundamental que haja aquilo que também aqui foi dito que é tempo tempo para que possamos trabalhar com a comunidade possamos trabalhar com os diferentes agentes possamos de facto trabalhar em rede e foram dados aqui alguns exemplos recordando também alguns exemplos do passado em que isso foi conseguido eu queria agradecer a todos os participantes que estiveram aqui connosco esta manhã e um agradecimento muito especial obviamente ao Paulo à Gabriela ao João e ao Américo o nosso agradecimento em nome do município de Águeda por terem estado aqui presentes vamos agora encerrar os trabalhos e eu peço a todos julgo que será assim que às 15 horas estejam novamente nesta sala para o reinício dos trabalhos obrigado